Lacta, caixa de variedades de chocolates, mais detalhes logo após a vinheta Soredewa Itemimashou, link está todo Roda a vinheta, Kito Minasan, konnichiwa, irashai masei Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira Yoroshiko onegaishimasu, seja muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo Vídeo de hoje para amantes de chocos Caixa de bombons variados, Lacta 250,6 gramas Preço, R$ 12,39 A tradicional caixa com os bombons da Lacta Que mais fazem sucesso E bora, bora para a degustação Vamos ver, deixa eu abrir Tcharam E aqui tem Isso é uma Essa caixa aqui é uma boa opção para você dar de presente Aqui está escrito, ó Dê para Ó, tem vários bombons sortidos Vamos ver a surpresa aqui dentro Uou Todos sortidos e mais que deliciosos, né Eu amo chocos Da Lacta A minha favorita Aqui tem novidade, né Que eu nunca experimentei Seria A Lacta Coco E a Lacta Morango E esse, né Ouro Branco Duonotes Eu vou experimentar aqui Então, aqui Nessa caixinha Veio quantos bombons? Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Veio quinze bombons E bora degustar Deixa eu ver Vou começar com esse Lacta Coco Deixa eu experimentar Deixa eu pegar uma faquinha e cortar Então, aqui tem Olha, essa é novidade, hein Lacta com morango Ó, Lacta com foco Chocolate ao leite Cinco star Deixa eu enfileirar aqui Diamante negro Orel Esse é o Ouro Branco Duonotes Esse veio dois Tem a mandita Recheada com creme de cacau Nossa, essa é a minha preferida E tem aqui, ó Sonho de valsa Ouro Branco O chocolate ao leite Também veio dois, né Esses dois E o bis Veio dois De chocolate branco E um De chocolate preto E a outra Chocolate branco E bora aqui derramar Olha quantos bombons Então, deixa eu cortar aqui Mostrar bem Hum, realmente tem um coco E deixa eu saborear esse De morango Hum, realmente tem gosto de coco Só tá meio mole Porque eu não deixei na geladeira E hoje tá muito quente Deixa eu experimentar esse De morango Hum Aqui É parecido, né Com o de coco Só que O que muda Aqui em lugar do coco Tem morango Vamos saborear aqui Hum Realmente tem gosto de morango É gostoso Só tá meio mole, né Porque tá muito calor Quando a tchan dá melhor Licença, dame Anda E agora vamos experimentar Este Agora eu vou pra Ouro branco Duas notícias Ó, ele é branco Ó Vamos cortar aqui Como é que é dentro Vamos ver a procância Vamos ver o que que tem dentro Dessa bolinha Ah Ela Tem wafer aqui embaixo Vamos lá Vamos lá Espera Espera Hum Nossa Este é bom demais Hum Eu gostei Pai deste Douro branco Duas notícias Este é mais gostoso Do que este de morango E coco Bem crocante Que delícia Hum Bom demais Super recomendo Pessoal Quem não gosta, né Do bombons lá Que tá Eu gosto Demais Super recomendo Mais uma vez Muito obrigada Pela sua visualização Minha só Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente Abaixou Bombons lacta E quem não ama lacta, né Deixe seus comentários Abaixo do vídeo Eu vou deixar um pouco Na geladeira Eu vou degustar tudo Bom demais Beijo Beijo Até o próximo vídeo Reforçando O canal Da chapinha Colorida Gente Por favorzinho É muito importante Dar um trabalhão E a gente Não ter reconhecimento É tão triste Se vocês Puderem Dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada, né Deixe seu like E um papel E um papel E um papel Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto